Todos nós já criamos algum super-herói alguma vez. É algo normal, somos pessoas que consomem a cultura dos super-heróis. Então nada mais justo do que nós mesmos criarmos os nossos próprios heróis favoritos. Como por exemplo, o poderoso Hyper Hero, que é a logo do nosso canal, o Herói de Hoje. Muitos de vocês mandaram várias artes bacanas sobre ele, mas nesse vídeo não iremos falar dessas artes. Mas sim, das artes que vocês mandaram dos seus personagens. Porque está começando o Quadro Heróis da Galera. Um quadro do Herói de Hoje, onde iremos analisar e contar as histórias dos heróis criados pelos nossos inscritos. Sim, você que está aí assistindo e mandou para o nosso e-mail dezenas de mensagens. Falando, Jonathan, olha o meu personagem, olha o meu personagem. E ficou incrível esse vídeo. Entre um mar de dezenas de mensagens, eu selecionei algumas que eu achei incríveis para mostrar para vocês. E então, vamos começar o nosso vídeo falando sobre o nosso primeiro herói, que foi mandado pelo nosso inscrito João Vitor de Melo, de Pernambuco. Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje você irá conhecer a origem do poderoso Kronos, um velocista tão rápido que o tempo parece uma fotografia ao seu redor. A história do Kronos é que ele era um garoto normal que gostava de jogar videogame, principalmente Minecraft, na escola. Um dia, ele acabaria encontrando um estranho artefato, uma caixa que emitia uma estranha luz azul. E olha, ao invés de ficar assustado, ele decidiu pegar aquela caixa e levar ela até a sua casa. Ele deixou ela próxima da sua cama e ficou jogando um pouco no computador, Até que, de repente, aquela caixa começou a brilhar com uma luz muito mais intensa. E assustado e completamente espantado com aquela visão, João Vitor decidiu encostar naquela caixa. E logo, recebeu uma descarga elétrica altíssima, pois aquela caixa estava energizada. Mais tarde, ele acordaria. E descobriria que, após aquele acidente, ele ficou 20 meses em coma e que agora estava em um laboratório. Pois ele havia se tornado um super-ser, dotado de uma habilidade especial, poder percorrer o mundo com uma velocidade altíssima, se transformando no homem mais rápido vivo, o Kronos. Ao lado de seus amigos no laboratório, Luana, Alan e Crash, o poderoso Kronos lutaria para salvar o nosso mundo das mais diversas ameaças. Como, por exemplo, o poderoso super-vilão Rei do Gelo, ou o poderoso Chama do Inferno. Dois vilões que tinham poderes de Vigelo e de Calor. E vale a pena destacar que, embora o Rei do Gelo apareça como vilão, ele na verdade era uma espécie de anti-herói, enquanto Chama do Inferno, além de ter poderes de fogo, também tinha super-velocidade. Uma ameaça incrível e um personagem muito legal, que com toda a certeza foi inspirado no Flash. Excelente a sua criação, muito obrigado, João, ficou muito top. Obrigado por ter mandado pra gente. Eu gostei muito do seu personagem e principalmente dessa arte irada. Parabéns. O nosso próximo personagem não é um herói, pois embora que seja o herói de hoje, também tem espaço para vilões. E olha, esse é tanto uma ameaça como um personagem um pouco engraçado. Eu tô falando do poderoso TV Head, personagem criado pelo nosso inscrito Matheus Rocha, de Pirapora, Minas Gerais. A história do TV Head é um pouco engraçada. Ele era um homem que era completamente apaixonado por talk shows. Então, ele consumia todos os talk shows que apareciam na TV e principalmente programas de perguntas, onde você tinha que acertar uma determinada questão e conseguir entrar no programa e vencer e ganhar um poderoso prêmio. Mas, um dia, esses programas parariam de fazer sucesso e logo desapareceriam da TV brasileira. Dessa forma, ele ficou completamente assustado e ele queria muito que esse tempo voltasse, pois ele havia se preparado a vida inteira para um dia participar de um desses programas de pergunta e ficar milionário. Para recuperar o seu tempo perdido, Mark Welber, o nosso personagem, decidiu que usaria os seus conhecimentos, pois ele era um engenheiro eletricista, para criar um poderoso traje e se tornar o poderoso vilão TV Head, utilizando a habilidade de tecnopatia para conseguir manipular as ondas da TV e, dessa forma, controlar completamente a mídia. Um personagem incrível e muito poderoso, que, embora o seu objetivo central seja somente participar de um talk show, poderia lutar contra ameaças gigantescas, manipulando toda a opinião do público, pois ele se confunde com a própria TV. É um vilão poderosíssimo e perigoso e, olha, foi um personagem incrível, Matheus. Obrigado por ter mandado pra gente. Achei ele épico e, principalmente, muito engraçado. O visual dele ficou ótimo e ele ficou muito incrível. Parabéns, ficou muito da hora. Nosso próximo personagem é uma heroína, sombria, que utiliza as suas habilidades ao lado do seu namorado, que é um super-herói. Eu tô falando da poderosa Fantasma das Sombras, uma heroína simbiótica que possui vastos poderes, que, ao lado do seu namorado, luta para proteger o nosso mundo. O nome dessa personagem tão poderosa é Jessica Rodrigues. E, olha, ela tem vastas habilidades. Ela pode voar, ficar completamente invisível e ainda controlar todo tipo de sombras. Um poder super roubado, mostrando que ela é muito mais do que um simbionte. E sim, uma poderosa heroína com um poder quase que limitado. A Jessica Rodrigues, a poderosa Fantasma das Sombras, foi mandada pelo nosso inscrito Otávio Germano, de Praia Grande. Obrigado! Eu achei essa uma personagem incrível e, principalmente, o leque das habilidades dela. Eu vou mostrar aqui pra vocês porque, olha, são muitas. É uma personagem realmente poderosíssima e super roubada. Você tem que ver ela em ação com o namorado dela. Mostra que eles dois são muito poderosos. E, olha, não tem nenhum malfeitor que possa botar defeito numa dupla dessa. É verdadeiramente uma dupla dinâmica. O nosso próximo personagem é realmente um personagem que tem tudo pra ser brasileiro. Eu tô falando do Peixeira de Sangue, ou também conhecido como Lâmina de Sangue, criado pelo nosso inscrito Leandro. O Leandro mandou pra gente esse personagem e eu achei ele incrível, porque se liga na história dele e vê se ele não parece realmente um super-herói com uma cultura nacional enraizada. A história do Peixeira de Sangue se passa em uma realidade um pouco parecida com a nossa. Só que aqui nunca acabou a era do cangaço e ela continua se perpetuando até os dias de hoje, com diversas pessoas começando a aprender a lutar na arte de ser um cangaceiro e dominar o sertão. Dessa forma, somos apresentados a José de Afonso Lira, um jovem que acabaria perdendo seu pai, que era o rei do cangaço. E a partir desse momento, ele teria que utilizar a sua poderosa peixeira e a sua poderosa arma para lutar contra todos os outros cangaceiros e proteger o legado da sua família, se transformando em um super-herói. É um personagem incrível. Eu gostei muito da premissa dele. Ele pode ser muito mais explorado como um dos nossos grandes heróis brasileiros. É um cara que tem uma cultura realmente nacional. Dá pra gente perceber isso desde o início. E ele tem várias referências do Nordeste. E eu achei ele muito incrível. Parabéns, a arte ficou muito da hora. Muito obrigado, Leandro. Adorei o seu personagem. Nosso próximo personagem se chama O Poderoso Cobra-Raio. Ele foi criado pelo nosso inscrito Davi Moura Pereira, de São Paulo. E essa arte incrível que você tá vendo foi criada pelo José Breno da Cruz Pereira. E olha, eu achei incrível o visual desse personagem. E eu tenho certeza que você vai gostar também da história dele. O nome verdadeiro do nosso personagem é Evan Blefman. E a sua história começa há anos no passado, pois estamos falando de um cavaleiro medieval, que seria transformado em uma máquina de guerra quando assassinos tentaram o matar. A partir desse dia, ele começaria a utilizar as suas habilidades e principalmente um poderoso elmo para conseguir lançar rajadas de energia a longa distância, se transformando em uma poderosa arma, o Cobra-Raio, que se destinaria a proteger todo o povo de Gummy Wood para impedir que o mal florescesse, se tornando um combatente das forças do crime, lutando contra todas as ameaças que pudessem atingir o seu povo. É um herói incrível e eu achei o visual dele épico e principalmente o fato dele ser um herói medieval. Eu acho muito legal, principalmente as armaduras. Eu acho que elas são muito detalhadas. Então, eu gosto muito da ideia de ter um herói medieval. Eu achei o capacete do Cobra-Raio impressionante. E vale a pena você conferir muito mais dele. É um personagem top. Parabéns aí, Davi. Ficou muito legal o seu personagem. E para quem está vendo alguma semelhança, segundo o Davi, ele foi inspirado no personagem de Hollow Knight. Eu, sinceramente, nem sei que personagem é esse. Porque eu tentei jogar 5 minutos no Hollow Knight. Acho que eu não passei do primeiro boss, cara. Esse jogo é muito difícil. Davi, se você gosta desse jogo, parabéns. Eu não consegui passar. O meu irmão joga muito Cuphead. Eu também não consigo. Jogo muito difícil, né, comigo? Não é mesmo? O nosso último herói desse vídeo, eu sei, esse vídeo vai terminando e eu sei que você gostou. Por isso, clica no botão aqui do like aqui embaixo e se inscreve no canal. E não esquece de entrar aqui e me seguir em todas as minhas redes sociais. Para que esse quadro possa continuar. E olha, no meu Instagram está rolando muita coisa legal. Todo dia a gente consegue fazer um post fazendo uma análise sobre uma história em quadrinho. Então também tem muito conteúdo lá. Agora o nosso último personagem se chama Skyper. E ele foi criado pelo nosso inscrito Bruno Vazquez. Ou como ele utiliza o seu nome artístico, Bill Vazquez. E ele mandou pra gente esse personagem de Osasco, da Grande São Paulo. O personagem do Bill é realmente incrível e tem uma história muito complexa e eu vou tentar explicar um pouco pra vocês. Um dia, o jovem Johnny Bender estava andando pelas ruas quando um ladrão tentou roubar a sua carteira. De repente, um catador de lixo apareceu e falou pra ele parar de fazer isso e que ele não poderia roubar aquele jovem. Dessa forma, furioso por aquele homem ter interrompido o seu roubo, o bandido pega a sua arma e atira no catador, que acaba ficando seriamente ferido, entrando em um estado de quase morte. Em seu leito de morte, o nosso catador chega e fala para Johnny Bender que ele era um homem bom e que ainda existiam pessoas boas nesse mundo e pede para que ele nunca parasse de ser assim. A partir desse dia, Johnny Bender perceberia que aquela cena poderia continuar acontecendo e outras pessoas inocentes poderiam acabar morrendo nas mãos de malfeitores. E assim, Johnny se transforma no poderoso herói Skipper, um combatente contra o crime, que embora não tivesse nenhuma habilidade, continuava lutando contra diversos super inimigos, protegendo as ruas de Osasco City. A sua cidade protegida. Entretanto, um dia ele impediria o roubo em uma fábrica e acabaria entrando em contato com uma misteriosa substância. E a partir daquele dia, a vida dos malfeitores ficaria muito mais difícil, pois o Skipper acabou ganhando o dom da invisibilidade e poderia lutar contra diversos inimigos. Eu achei o visual do Skipper incrível e achei muito legal essa história. Me lembrou um pouco da história do Lanterna Verde. Chega uma pessoa em seu leito de morte e falar faça o bem. E isso motiva a pessoa a se tornar um super-herói e eu achei incrível. Parabéns, Bill. Seu personagem ficou muito legal. E obrigado por ter mandado ele pra gente. E também, muito obrigado a você inscrito que mandou o seu herói pro herói de hoje. Olha, eu adorei todos os personagens de vocês e vocês fizeram com que esse quadro Heróis da Galera fosse incrivelmente épico. Se você também tem algum super-herói e quer mandar pra gente pra que a gente possa fazer um Heróis da Galera, é só você mandar pro nosso e-mail heróidehojo.com com todas as informações que estão presentes aqui embaixo na nossa descrição do vídeo. Olha, tem que botar desse jeito pra ficar bem organizado e ficar um vídeo bem da hora, tá bom? Eu tô ansioso pra conhecer o seu personagem, mas e você que tá assistindo aí agora? Desses personagens, qual foi que você gostou mais? Percebeu quais eram as referências de todos eles ou teve que escutar e depois perceber? Eu quero saber, comenta aqui embaixo que eu tô louco pra saber a sua opinião. E se você tiver outra sugestão de vídeo, não esquece de mandar pro herói de hoje. O quadro Heróis da Galera foi bolado por um inscrito. Então, você também pode participar, porque aqui no Herói de Hoje, você também tem a sua voz. É isso, se inscreve aqui no canal e deixa aquele botão do like se você gostou. Vamos clicar na manopla do YouTube que, olha, a gente vai conseguir derrotar esse poderoso vilão que se chama Alcance. Meu Deus, por que meus vídeos não chegam pra mais gente? Brincadeiras à parte, obrigado pra você que assistiu até aqui e a gente se vê na próxima e... ESCARAPLESH, JOVEN HERÓI! E aí 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 E aí